Bem-vindos a mais um diário de leituras, este é de Fevereiro e 11 de Fevereiro e hoje à conta, não, não foi só à conta, mas também ajudou um bocadinho, à conta do 24 horas um livro, eu já li 5 livros este mês, apenas 2 deles foram livros físicos, foram aqui os... Este é o 2º, o Raven Flight e o The Color, da Juliette Marillie, que é o 2º e o 3º livro da série Shadowfell, já tem opinião no canal, eu quase que podia fazer batata e dizer que o primeiro também foi ler em 24 horas, e foi, foi ainda em Janeiro, no último dia de Janeiro. E depois, aqui a ajuda da minha querida agenda, li Wendy's Button Box, que é um livro do Stephen King e do Richard Gizmar, 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 não há nada como ler aquilo que está escrito, e o Gwendy's Magic Feather, só pelo Richard Gizmar, são duas novelas que eu ouvi em Cardiobook, que se passam em Castle Rock, esse local mítico, criado por Stephen King, eu acho que vou fazer um vídeo de opinião sobre estas duas novelas. E por último, li o último livro da... de uma trilogia do Rob Bradbury, que é o Crumbly Mysteries, a trilogia, e o livro que eu li foi o Let's All Kill Constance. Esta trilogia é muito doida, eu tinha lido, li o ano passado, o Dead is a Lonely Business, e o Graveyard for Lunatics, o cemitério dos lunáticos. Foi uma boa leitura, mas também foi uma leitura muito doida, mas eu acho que isso tem a ver com o Ray Bradbury, não necessariamente com os livros em si, quer dizer, tinha a ver com os livros, porque foram escritos por ele, mas... não sabes perceber o que é que eu quero dizer. O que é que eu ando a ler? Estou a ler o The Bloody Chamber, da Angela Carter, e descobri, por culpa de uma pessoa que está a participar de uma Maratona Fairy Tales, que este livro existe em português, e fiquei muito contente com isso, porque é daqueles livros que vale a pena, para quem gosta das temáticas, obviamente. Eu estou a ler de uma maneira muito lenta. A escrita da Angela Carter é bastante envolvente, rica. Ainda só estou no The Bloody Chamber, que é o primeiro conto, e que é inspirado no conto do Bluebeard, o Barbazón. Portanto, vai sair algo sangrento. E ontem comecei o Hidden Depth, da Dan Cleaves, que é um policial, mas fiquei apenas no capítulo 2. Portanto, também não li muito. Por acaso, acho que foi... enfim, comecei o audiobook deste livro, porque estava disponível no script, e uma pessoa aproveita sempre que consegue arranjar um livro em audiobook, porque às vezes vai passar a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Por enquanto, é aquilo que eu estou a ler, e quando eu tiver mais algo a reportar, voltarei aqui, para vos pôr a par do que é que anda a acontecer. Basicamente, Diário de Leitura este Fevereiro. Eu, da última vez, tinha falado o que é que estava a ler, o que é que tinha lido. Honestamente, não me recordo o que é que disse. Já foi há muito tempo, eu sei que foi em meados do mês, agora já estamos no final do mês. Acabei de gravar agora a minha opinião sobre o The Gunslinger, que por acaso eu devia ter feito assim que terminei o livro. Mas este era um livro que dava um bocadinho de trabalho a preparar, se calhar mais do que os próximos, por culpa de haver uma versão de 82 e uma versão de 2003. Eu andei a solenhar o livro, coisa que eu nunca faço, e até escrevi a caneta no livro, coisa que eu também nunca faço. No caso destes que a vi, stupid, porque aquilo que... Porque esta cena é estúpida, enfim. A caracterização do King aqui de algumas personagens femininas, às vezes... Esperemos que melhore nos próximos livros. Ou seja, eu sei que no próximo livro melhora, mas se calhar não assim tanto quanto isso. Opiniões! Opiniões! Este mês eu li algumas coisas para a Maratona Fairtale, mas também li muita coisa fora dos planos daquilo que era suposto ler para o mês de Fevereiro. Há um livro que eu já não vou chegar a ele. Um livro que eu tinha posto na multibar, que é o Upward, eu acho que já não vou chegar a ele, com muita pena minha. Mas pronto... Isto é assim, se o livro tivesse em versão áudio, se tivesse o livro em versão áudio, eu ainda ia para o livro. Mas, entretanto, vou começar uma leitura conjunta de um livro que eu também quero muito ler, que é o historiador da Elizabeth Costova. As pessoas com quem eu estou a ler provavelmente já me vão com bastante avanço, porque eu ainda não comecei a ler o livro. E, efetivamente, estou a ler. Isto diz-vos imenso sobre o livro que estou a ler. From the Beast to the Blonde, da Marina Warner, que é um livro sobre a origens dos contos tradicionais e também a origem... quem conta os contos tradicionais ou quem contava os contos tradicionais, que eu acho extremamente interessante. A par disso, estou também a ler algo que não tenha nada a ver, mas é extremamente interessante. É um livro de não-ficção que se chama... Eu já li o primeiro durante o mês. Isto está dividido em quatro volumes. É um livro de não-ficção sobre história. Em particular, história no feminino. E... O segredo não está a cobrar. O livro chama-se From Eve to the Dawn. A History of Women in the World, da Marilyn French. No primeiro volume, basicamente, temos a história sobre o papel da mulher ao longo dos... Desde que o homem se junta com o homem. Isto não é muito... Nada bem aquilo que eu disse, mas pronto. Desde que o homem se organiza em pequenas comunidades até ao... Quase até à Idade Média, mais ou menos. Portanto, temos os primórdios do Cristianismo, os primórdios do Islamismo, os primórdios... Temos também Roma, Grécia, Egípcio, todas essas... Sociedades... Sociedades? Comunidades... Enfim... Tem sido extremamente interessante de ler. Obviamente que não é um livro... Não são uma coleção de livros muito... Como é que vou explicar? Não é extenso... Não vai a todos os pormenores. É impossível fazê-lo. Até porque ela quer... Quer... Desenvolver... Um tempo muito... Quer dizer, desde... Desde que os humanos são humanos até aos dias de hoje. Portanto, é muito difícil fazer isso. E mesmo assim, o Livro da Idade tem quatro volumes. O volume que eu estou a ler agora tem 500 páginas. O primeiro volume tem apenas 300 e poucas. O volume que eu estou a ler agora é o segundo volume. Estou neste momento na Idade Média, mas ainda há muita coisa. Até vou ver-me na Idade Média. Mas estou a estar extremamente interessante. É um livro que é para se ir lendo. Basicamente é aquilo que eu tenho andado a ler. Tenho muita coisa a meio. Mas depois eu penso falar mais sobre elas durante o meu... O meu wrap-up do mês ou... No meu... Leituras do mês de Fevereiro. Isto... Já gravei vários vídeos hoje, portanto... Acho que está naquela fase em que falar é difícil pensar em mais um pouco. Alguns dos livros que eu li para Maratona Fairy Tales eu acho que vou fazer um vídeo só sobre isso. Não são livros que eu queira ter uma opinião sozinha no canal, portanto... Acho que faz mais sentido falar dos dois livros que li. Foram apenas dois. Este aqui da Marina Warner. Seria o terceiro, mas foge um bocadinho à ideia de ler contos tradicionais. E pronto, tem sido mais ou menos aquilo que eu tenho lido. Estou entusiasmada para, entretanto, começar aqui o The Drawing of the Three do Stephen King. E começar os livros que já estão ali atrás, à minha espera, para... Para Março. E o que é que eu fiquei... Ah! Ainda é um livro de Março que eu ainda não comecei, que é o livro da... Da Chopin... Como é que se chama? The Cage Chopin, que é o The Awakening and Other Stories. Mas eu, entretanto, descobri que... Tenho em audiobook, no script, disponível. Portanto, acho que me vou dedicar a ele agora nos próximos dias. Primeiro, não tenho muito mais dias até o final do mês. Mas também é um livro que eu não preciso de ler toda a pressa. Mas tenho muita curiosidade de voltar à escrita da autora. Por agora é tudo. Digam-me o que é que andam a ler. Espero ter, no próximo mês, um diário de leituras um bocadinho mais extenso. Ou mais diários de leituras. Porque, honestamente, o mês de Fevereiro foi um bocadinho complicado. Só o último fim de semana do mês é que eu tive um fim de semana. Nos outros estive sempre de volta de um trabalho. E, portanto, ler não foi uma prioridade, apesar de ter lido bastante. Não foi uma grande prioridade e muito menos fazer vídeos sobre leituras. Apesar de também ter feito muitos vídeos sobre leituras. Enfim. Espero que tenham tido um bom mês. E até um próximo diário de leituras. Espero ver. Minha segunda unidade. Música Obrigado.